Olá, gente! Uma boa noite aí, né? E eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês. Olha aqui, gente! Olha essa ágata, né? Olha que linda! Olha aqui, gente! Olha que beleza! Beleza! Muito linda, né? Muito linda! Cores não faltam pra ela, né? Brilhos também. Olha! Linda, linda, né? Olha que linda, gente! Linda, linda, maravilhosa! Olha aqui, que perfeição! Como não gostar de ágata, né, gente? Como não gostar, né? Então, é... Eu tava tirando aqui, né? Mas eu já vou tirar umas perdelas aqui, gente. Pra ir mostrando, pra não ir sofrendo ali, né? Porque já ficou uma... Uma aqui, né? Olha! Eu vou mostrar, gente! Essas são diferentes. Eu separei, vocês viram? Que eu separei, né? Desse tipo aqui, eu tô fazendo agora, né? Olha que linda! Então, pra vocês verem aí, a maravilha, a maravilha das ágatas, né, gente? E... Olha aí... São perfeitas, né, gente? Olha os brilhos! Olha os cristais, gente! Não tem como não gostar, né? Olha! 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 Então, não tem como não gostar dessa pedra. Cada uma com a sua cor, né, gente? Com a sua beleza, né? Uhum! Olha isso aqui, que engraçada, gente! Olha! Bem engraçada! Viu que essas uma aqui, quase todas elas têm mancha branca, né? São diferentes, já são de outros lugares. Dá pra ver, ó! Elas têm o branco, né, gente? Então, ó! Olha lá, gente! Um buraco! Um buraco! Um buraco! E aqui tem muitos cristais, ó! A marca dela! Então, olha aqui! Olha a marca dela, que bonita, gente! Linda, linda, né? Olha! Tem cristais, ó! Muito bonita, né, gente? Cada ágata diferente, né? Então, tô passando rápido ali, tô jogando ali. Olha aqui! Aí vocês... Vê, olha! Até os pedaços menores são muito bonitos! Olha, branco! Sempre eu tô vendo aqui já... Né? Muito bonito, né, gente? Olha, gente, que linda! Que linda mesmo, olha! Que magnífica! Né? Que beleza, gente! Da ágata, tudo é bonito, né? É impressionante, é impressionante mesmo! Impressionante como elas são lindas, né? Com cristais. Muito brilho, muito brilho. Branca também, tem parte mancha branca, ó! Dá pra vocês verem que ali... As ágatas tem... A maioria tem mancha branca, ó! Hum! Muito linda, né? Muito bonita, né, gente? Eu espero que vocês estejam gostando aí, né? E conforme você vai virando... Ela vai mostrando as cores dela, né? Então... É... Eu espero que vocês... Estejam gostando do vídeo, né, gente? Já vou tirar todas aqui pra mostrar, né? Você vê que hoje ficou uma... Uma ágata sem mostrar. Né? Olha aqui que linda, gente! Linda, linda! Perfeita, né? Olha! Gente, não se esqueçam de inscrever no canal... De deixar o seu joinha, né? Comentar aí, se vocês gostarem, né? Fica à vontade. Olha a marca aqui. Bonita, gente, olha! Olha que linda! Uma letra, né? Olha que linda! Muito bonita, né, gente? Então, se vocês... Branca também, ó! Olha lá! Agora acho que vai dar pra ver melhor a letra, ó! Então, gente, se vocês gostarem aí... Né? E toca o sininho pra receber novos vídeos. Eu agradeço a todos os inscritos... A todos os meus amigos... Que Deus abençoe! Ótimo garimpo amanhã... Ótimo domingo... Uma bela noite, né, gente? Pra nós todos, né? Com a misericórdia do nosso Deus... E... E vamos que vamos, né, gente? Vamos que vamos! Mostrando... As maravilhas das ágatas... Olha! Cada uma é diferente... Você não repete... Ela não repete... Né? O modelo... O cor... Olha! Olha, gente... Olha! Olha, gente... Que sensação boa, né? Uma sensação boa, né? De... Capacidade... De você foi capaz de pegar uma coisa bonita dessa... Trazer pra casa... E lavar e cuidar... E gostar, né... E gostar, né, gente? E se não gostar também não adianta nada, né? Se você não gosta... Nada... Nada vai pra frente, né? Olha aqui... Olha! Um cristais essa, né, gente? Muito bonita, né, gente? Espero que vocês tenham... Gostado aí dessa ágata... Linda, 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 né? Uma maravilha mesmo de Deus... Uma maravilha, gente... Né? Vou eu pra próxima... Olha... Essa é um pedaço menor... Mas olha a beleza... Olha a beleza, gente... Né? Então... Olha a beleza... A marca dela, né? Linda, linda, né? Com seus brilhos... Com seus encantos... E... Muito bom de se ver, né, gente? Ok? Olha essa aqui... Olha essa... Hum? Olha que bonita... Linda, 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 né, gente? Tem uns furos aqui, ó... Sei lá... Uns desenhos aqui, ó... Vem diferente mesmo... Essa é diferente... A pele dela... E... Mas não deixa de ser bonita também, né? Não deixa, né, gente? Vamos ver... Essa aqui, ó... Olha essa... Olha quanto brilho, gente... Olha... 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 Muito bonito, né, gente? Não tem lugar aqui, ó... Pra ficar... É que minha mão já começa a esquentar, sabe? Daí... Eu já fico... Já perdo lugar... Já... Já começo a ir pra lá... Pra cá... Canceira no ombro, né? E... Tô tentando aqui arrumar... Tô tentando... Tô tentando arrumar um lugar aqui pra você... Eu não sei se é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês... Olha... Olha o tamanhinho... Olha a marca dela... Vê? Olha... Olha, gente... Então... Tamanho... Não é documento... Olha que bonitinha... É... Até as pequenininhas são lindinhas, ó... Olha, gente... Muito bonita, né? Muito linda, né, gente? E... Eu não sei... Ah, ficou uma aqui, ó... E ela tava ficando de novo... Olha... Olha, gente... Quer ver? Olha... Olha... Olha o desenho dela... Começa aqui... E se estende até... Olha... Dá a volta, gente... Olha que linda... Olha... É engraçado, né, gente? Muito bonito, né? Espero que vocês tenham gostado, gente... Desse vídeo, né? Eu vou... Encerrar por aqui, porque... Confesso que até... Cansei, né? Aí... Agora tá dando... Pra vocês verem melhor isso aqui... Viu? Deixei ela do lado ali, né? Agora tô mostrando pra vocês... Então, gente... Eu vou encerrar... Desejando aí... Uma ótima noite... Que Deus abençoe... Espero que vocês tenham gostado... É... E... Eu vou terminar aqui, gente... Com essa... Maravilha... Tá bom? Gente... Fica com Deus... E um abraço aí, tá? Tchau... Tchau...